Música Manhã de últimas compras no comércio do Recife. Muita gente acordou cedo para garantir o presente do dia dos namorados. Os comerciantes apostam no aumento de 80% nas vendas. E para completar o presente, essa turma sugere uma mensagem de amor ao vivo. Você, Graça Araújo, essa homenagem é dedicada especialmente a você, com muito amor e carinho, porque com certeza as pessoas que mandaram essa homenagem para você se expressaram somente com palavras de coração para você. Gente, que coisa bonita!